Ihá! Adotei todo mundo! Adotei os dos Sonics, o papai... Ah! Não, papai! Não, 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 papai! Não, não, eles não são safados! Eles... Eu adotei eles, papai! Se eles não são safados, por que que eles destruíram o meu avião? Não foi eles, papai! O seu avião destruiu sozinho! Não bazuca eles! Porque hoje eu vou ver o papai Noel, eu vou ver o Hulk vermelho e eu vou... Papai! Não, papai! Não! Você não vai ver absolutamente nada! Ai, meu Deus! Tá chovendo o carro, o que que é isso? Não! O Harold gigante roubou o meu carro! Ai, papai, a gente agora tem que recuperar o seu carro e eu quero adotar alguém na minha vida, papai! Tá bom, filho! O papai vai na central de doação de animais e aí a gente pode adotar um cachorrinho, o que que você acha? É, vamos no pet shopping, vamos ver o que a gente pode adotar... Ah! Uhul! Adoro aventuras! Eu odeio esse carro! Ele é leve pra caramba e quando você usa o nítido ele parece uma folha de papel, ó! Ah! 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 Meu Deus! A gente tava desculpada depois que ele pegou esse trip de monte, papai! Eu vou sair dessa chimbica, velho! Filho, sabe o que eu quero? Eu tô com muita saudade da Black Cat, porque agora que eu tô jogando o jogo do Spider-Man, eu descobri que ela é a verdadeira namorada dele. Tipo, ela é muito safadinha. Sério? Ela fica dando em cima do Spider-Man, com aquela voz seduzente, e eu acho super interessante se a gente colocar aqui. Ah, uma boa, papai. Podemos fazer pra próxima aventura. Olha, filho, eu acabei de ganhar um cupom de desconto de 80% pra comprar minha casa própria na Black Friday. Yeah, papai! Minha casa é de amarela! Yeah! Mas, ó, toda casa merece um pet. Nós vamos ter que adotar um, papai. Vamos adotar um pet. É verdade. Olha, o Josh Bennington, ele tem uma loja de animais de estimação, a gente pode ir lá pra ver se a gente consegue encontrar o pet. Isso, Josh Bennington, ele é o seu único amigo no estado real. Vamos lá, papai. Isso! Yeah! Como é bom ter um filho sequelado! Não, papai, de caminhão eu não vou. Mas por que não? Você é mimado? Eu sou! Eu sou mimado, pai! Vai explodir! Entra no caminhão do seu pai agora! Vai explodir! Ah! Vai explodir seu caminhão, tá pegando o fire! No fire! Papai, tem um carro melhor! Meu Deus, pai! Só carro... Vamos ver o próximo! Papai, filho, esse carro é muito bom, filho! É pra você, pra mim não é! Pai, para de ser mimado, garoto! Tá igual a Giovana, só que é carro de luxo! Aqui, abrô! Calmei, calmei! Ih, tá pegando fogo! Relaxa, papai, conserta! Conserta, papai! Nesse granão eu vou só que eu tô com a cabeça aquenante! Cuidado! Tá bom, cuidado! Uhul! Agora vamos adotar o nosso pet, papai! Eu queria adotar sim, um tubarão! Um tubarão! Aham! Eu quero adotar um tubarão! Não dá pra adotar tubarão, filho! Tubarão é animal de estimação! Eu boto no aquário, papai! Eu dou comida! Eu vou entregar um monte de bichos pra ele comer! Um gato, um cachorro, porque tubarão come carame! Filho, é impressão minha ou você tá apertando o shift e tá funcionando pra mim? Não, não tô nem encostando, papai! Não é possível! Esse carro não era tão merda assim? Papai, eu quero ir no pet shop do Josh! É aqui, pet shop! Já chegamos! Vamos lá! Cadê os animais? Calma, filho! Calma! Eu estacionei no estacionamento! A gente vai entrar na loja agora, filho! Vamos entrar ali, ó! No pet shop! Em 3, 2, 1! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brink Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Venha! Ah! Vamos! Cheguei, papai! Vamos entrar aí e eu quero ver os animais do Josh! É uma fazenda! Filho, olha, tem até um tubarão aqui, mas a gente vai ter que transformar em um tubarão humanoide pra ele poder, junto com a gente, na nossa aventura! Tem um golfinho, papai! O golfinho tá morto, papai! Não é golfinho, não é tubarão isso, não? É um golfinho, sim, ó! É um golfinho! É um golfinho! É um botão! Eu bato ele e abre a boca! Abre a boca! Ele não quer abrir a boca! Ai, caramba! Será que ele fala com a gente? Vamos ver! Ele tá falhando, papai! Ah! Ele tá falhando! Eu não fico! Eu não fico! Oi, você também pode gritar no meu ouvido, porque eu sou chata! Você não tem ouvido, porque você é um anfíbio, e anfíbio é nada na água e não tem ouvido! Você escuta por sonar! Vocês querem me adotar? Eu quero adotar o tubarão! Na verdade, não! Ele quer adotar o tubarão que tá atrás de você ali, que ele acha muito mais bacana do que a porcaria de um golfinho que é manso! Caraca, mandou um papo reto, papai! Manso! Manso! Ah, eu sou manso! Então, pai, leva o tubarão, não leva! Você vai ter o que é quando a posse! Você vai sair para o invés de levar o cretinho! Eu vou ficar aqui de boa! 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 Ah, respirar nada! Pronto, papai, agora a gente pode levar o tubarão! Não! Yes! Vamos levar o tubarão! Você tem uma coleira aí, filho? Eu tenho uma coleira que eu posso levar ele, quer ver? Vou mexendo aqui, Hammer Shark... Já tô puxando ele pela cordinha! Nossa, filho, que da hora! Vamos levar, então! Vamos levar, vamos levar! É que, papai, não entra no F9, tá ligado? É só ir direto! Ah, entendi! Que daí fica mais fácil, daí dá aquele zoom! Eita! Aqui, aqui! Olha, ele tá voando! Ele tá desaparecendo! Ele tá voando! Vamos levar ele pra praia, ele vai ficar todo feliz de ir pra água, filho! Yeah! Vamos levar o tubarão! Vai dar ruim! Vai dar ruim pra fora! Deu certo! Quando tá pra fora, ele vai assim, ó! Olha ali! Ele tá na coleira! Ele tá tremendo todo! Ele tá tremendo! Isso aqui ele não fala, não! Isso aí não fala! Só o golfinho que fala! Só o golfinho que fala, papai! Cara, aquele golfinho era muito chato, filho! Eu não gostei dele, não! É, papai! Eu vou ver se ele fala! Pera aí! É tubarão! Como que pode ser o nome dele? Tubarão! Te amo! Eu sou o Tubarão Martelo, mas você pode me chamar de Marretinha! Zé Marreta, então! Vai ser teu apelido! Zé Marreta! Filho, vamos levar o Zé Marreta pra praia! Zé, vamos levar ele! Ele quer passear com o meu gente, papai! Eu tinha um tio que era pedreiro, o apelido dele era Zé Marretinha! Mas não era nada a ver com o trabalho dele, não! Era por outro motivo! Ah, Zé Marreta está voando! Uhul! Melhor família que eu poderia ter! Vai passear, Marretóise! E aí, papai? O Zé Marreta! O Zé Marreta tá em casa! Não sei o apetar natural! Filho, papai tá com um barco aqui! Cadê você? Papai, eu vou chegar perto! Pera aí! Zé Marreta! O Zé Marreta me trouxe até aqui, papai! Uhul! Agora a gente pode levar ele pra casa pra ele comer alguma coisa, né? Meu Deus! Ah! Cuidado, filho! Você vai bugar o ar! Ah! O Zé Marreta é bem estável, papai! Eu vou pegar um barco pra mim e pro Zé Marreta! Pronto! Deu certo, filho! Agora você tá no seu barco junto com o Zé Marreta! Você vai querer levar ele de volta pro o Oceano? Zé Marreta quer comer! Zé Marreta quer comer dentro de casa! Deixa eu dar pra ele aqui uma comidinha! Toma, Zé Marreta! Ah! Ah! Ele não gostou, filho, da comida do Zé Marreta! Ele não gostou, papai, da comida do Zé Marreta! Eu acho que a gente pode colocar ele bem de frente pra praia aqui, ó! Deixa ele aí! Uhul! Nossa, que saudade de pegar um mar! Eu preciso pegar um bronze também mais tarde! Tá! Zé Marreta! Fica aí, Zé Marreta! Isso! Ele vai ficar aqui, papai! Ele adorou a praia! Que legal! Ele tá com calor! Ele tá com frio, papai! Como é que é golfinho em inglês? Dolphin, né? Dolphin, papai! Dá um golfinho pra ele comer! E aí, Marreta, você tá bem? Opa! Opa! Essa porcaria não é do barão, não, filho! Filho, é aquele do golfinho disfarçado! É o golfinho disfarçado! Papai, acaba com ele! Caralho, é ele mesmo? Você tem alguns sentimentos! Como é que você descobriu? Ah! Vai pro interno da Marreta! Filha da puta!